Amados, então, vamos abrir as nossas Bíblias, Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Quero meditar contigo até o versículo de número 12. Quero agradecer a Deus por você que nos escuta pela rádio, que nos assiste pela internet, que nos assiste pela TV, que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente. Domingo passado, nós falamos sobre a primeira mensagem da série de cinco mensagens, que falamos sobre batalhas. No último domingo, nós falamos vencendo as batalhas da minha vida. Hoje, nós vamos falar batalhas na vida espiritual. Repita comigo, batalhas na vida espiritual. Mais uma vez, para ficar bonito, batalhas na vida espiritual. Eu quero usar como base a Bíblia Sagrada, Efésios, capítulo 6, verso 10, diz assim. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Amém, amém. Cuiva a tua cabeça, eu quero fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, estamos aqui diante da tua noiva, a igreja que é eleita. Senhor, que o Senhor venha trabalhar na nossa vida, tocar em nossos corações. Que nós possamos entender que o diabo, ele usará muitas estratégias para querer derrubar a nossa vida espiritual. Que nessa noite nós possamos entender que temos a capacidade que vem de ti, Senhor. Para vencer impedimentos que aparecem na nossa vida espiritual. Que o Senhor venha tratar em cada coração e que nós não ouçamos aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor tem a falar com a tua igreja. Pai, sou totalmente dependente da tua graça, da tua propriedade sobre a minha vida. Venha mais uma vez usar-me para trazer uma palavra que vem direto do teu trono para a tua igreja. Pai, permaneça conosco, Espírito Santo. Que todo pensamento contrário, que trava a mente, que não deixe essa palavra entrar no coração desta pessoa, seja jogado por terra agora. Mas eu já declaro de antemão desta palavra que vidas aqui serão abençoadas. Vidas aqui terão vidas espirituais modificadas, renovadas para a glória do teu nome, Pai. Eu creio fielmente na tua palavra. Eu creio no teu poder. E eu faça essa oração no nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive, que reina para todos sempre. Você diga amém? Amém. Irmãos. Como nesse mês nós estaremos falando sobre batalhas, é importante nós ressaltarmos, e antes de eu introduzir esse tema aqui nessa noite, batalhas na vida espiritual, é importante que eu e você possamos entender que nós somos um ser. Tricótono. Nós cremos na tricotomia. O que é isso, pastor? Que o nosso ser é dividido em três partes. Primeira parte, corpo. Repita comigo, corpo. Segunda parte, alma. E a terceira parte, espírito. Nós cremos isso porque a Bíblia nos dá base, se você tomar nota, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que nós cremos que está escrito lá, aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante que a espada, alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. E da juntas e medulas. E é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Pois bem. Se nós somos um ser que somos compostos ou divididos por três partes. Corpo, alma e espírito. Quando nós falamos de corpo. O corpo é a parte inferior do homem. Que se constitui de elementos químicos da terra. Como oxigênio, carbono, hidrogênio, enfim. Cálcio, fósforo, potássio, enxofre. São elementos em proporções menores, mas que compõem nosso corpo. Porém, o corpo com todos esses elementos da terra. Sem os elementos divinos. Não tem valor. Quando nós olhamos. No hebraico a palavra corpo é basar. No grego a palavra corpo é soma. Nós entendemos que o corpo. É somente a parte tangível. Aquilo que nós conseguimos ver. Tocar. É isso que está diante dos nossos olhos. Essa pessoa que está do teu lado, ela está em corpo. É um corpo que está aí. E quando nós vemos. Que. Nós somos. O corpo, ele é uma parte tangível. É uma parte visível. E uma parte temporal. Do homem. Porque até quando nós tivermos o fôlego de vida. Quando o fôlego de vida se cessa. Nós somos colocados. No pó da terra. Assim como fomos feitos. Por Deus. No início de tudo. Fez o homem do pó da terra. É assim nós voltaremos a lá. Para lá. Então nós entendemos que. O corpo. É algo tangível. Visível. Porém temporal. E o corpo sem. Os elementos divinos. Ele é inerte. Você precisa. Que dentro de você. Uma parte que lhe compõe. Que é a alma. Que nós sabemos que. É preciso saber que o corpo sem a alma é inerte. Mas também a alma precisa do corpo. Para expressar a sua vida funcional. E racional. A alma é identificada no hebraico. Como nepesh. No grego como psique. Que indica. A questão racional. Física e racional. Do homem. Mas é importante. Nós entendemos. Com o corpo. Ele sem a questão divina. A alma. Ele é inerte. A alma também precisa do corpo. Porque se você olhar na Bíblia. E tomar nota. Lá no livro do Gênesis. Capítulo 35. Versículo 18. Nós vemos o sentido literal. Da palavra. No hebraico. Nepesh. Que dá. O sentido de respiração. De vida. Olha o que está escrito no texto. E aconteceu que saindo-lhe. A alma. Porque morreu. Chamou-lhe Benone. Mas seu pai. Chamou-lhe Benjamim. Quando Raquel morre. Aqui o texto é claro. Que saiu-lhe a alma. Porque chegou a morte. Então nós entendemos que sim. Nós somos corpo. Nós somos alma. Porém nós também somos espírito. E o espírito. Que nós lemos. E que nós entendemos. É o mesmo espírito. Que nós recebemos. Da parte de Deus. O fôlego de vida. A vida. Que foi composta. Pelo próprio Deus. Na criação do homem. Quando Deus fez o homem. A sua imagem. A sua semelhança. Nós vemos. Que o Senhor. Sobrou o fôlego. De vida. E nós entendemos também. Se nós lemos lá. Em Eclesiastes. Capítulo 12. Versículo 7. O mesmo texto. Que eu falei. E o povo volte a terra. Como era. E o espírito. Volte a Deus. Que o deu. O espírito. É o princípio. Ativo. Da nossa vida espiritual. Religiosa. E imortal. Repita comigo. O espírito é. O princípio ativo. De nossa vida espiritual. É a nossa comunicação. Entre Deus. E o homem. Eu estava lendo um texto. E o autor. Ele escreveu o seguinte. Referente a tricotomia. Corpo. Alma. E espírito. Não sou outra coisa. Que a base real. Dos três elementos do homem. Corpo. Consciência do mundo externo. O que nós conseguimos ver. Aparente. Diante de nós. Alma. Consciência própria. E espírito. Consciência. De Deus. Mediante essa. Rápida explanação. Que eu trago a você. Que nós somos corpo. Homem e espírito. É onde eu quero introduzir. Que por sermos espírito. Por termos o espírito. Por termos o espírito. Por termos o espírito. Também. Temos o espírito de Deus. Sobre nós. Nós enfrentamos batalhas. Nas áreas de nossas vidas. Nessa área da nossa vida. E quando nós falamos. De batalhas travadas. Na questão espiritual. Nós entendemos. E podemos. Eu posso afirmar aqui. Para você. Porém. Muitas pessoas não acreditam. Mas eu falo a você. Que nesse momento aqui. Que nós estamos aqui. Tirando. Esse tempo. Para adorar a Deus. Há espíritos. Demônios furiosos. Contra você. Por você estar aqui. Adorando a Deus. Ah. Mas aqui é a igreja. Sim. Mas há uma guerra. Nas regiões celestiais. Que não quer deixar. Você. Se interligar. Diretamente. Com Deus. Querendo. Interferir. Na tua comunhão. Com Deus. Como que você. Me afirma isso. Pastor. Você pode. Tomar nota. Na tua Bíblia. Primeiro Pedro. Versículo 5. 8. Olha o que. Pedro. Ele escreve. Sede sóbios. Vigiai. Porque o diabo. Vosso adversário. Anda em derredor. Bramando. Como um leão. Buscando. A quem possa. Tragar. E a vontade. Do inimigo. Nesse momento. Igreja. É de impedir. A tua vitória. É de impedir. Que você. Se abre o teu coração. Para. Receber a palavra. Receber a bênção de Deus. Sobre a tua vida. E neste momento. Há uma guerra. Nas regiões celestiais. Porque nós lemos aqui. No capítulo 6. Versículo 12. Que a nossa luta. Não é contra a cara. Nem com sangue. Mas sim contra os principados. Contra as potestades. Contra os príncipes. Das trevas. Nesses séculos. Contra as hostes espirituais. Da maldade. Nos lugares. Celestiais. Enquanto você está aqui adorando. Deus está guerreando por você. Enquanto você está aqui adorando ao nome dele. Nas regiões celestiais. Neste momento. Há uma guerra travada. Do adversário. Tentando impedir. Chegar a resposta. De Deus. Sobre a tua vida. E isso. A Bíblia. Ela dá exemplo claro. Se você olhar para Daniel. A história. Lá no livro de Daniel. A Bíblia diz que Daniel. Ele foi um intercessor. Uma pessoa que orava. Três vezes ao dia. E pedia a Deus. Pelo povo. E uma certa vez. Daniel recebe. Uma revelação de Deus. Que envolvia grande conflito. Dizia a fatos que aconteceria com o povo de Israel. Daniel vai buscar ao Senhor em oração. Pedindo uma resposta. De Deus. Ele ora por 21 dias. E a Bíblia diz. Se você tomar nota. Daniel capítulo 10. Versículo de número 12. E versículo de número 13. Quando a resposta chega a Daniel. Olha o que diz o texto. Então me disse. Não temas Daniel. Porque desde o primeiro dia. Em que aplicaste o teu coração. A compreender. E a humilhar-te perante o teu Deus. São ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia. Me resistiu 21 dias. E eis que Miguel. Um dos primeiros príncipes. Veio para ajudar-me. E eu fiquei ali. Com os reis da Pérsia. O que eu quero dizer a você. Que nesse exato momento. Está uma guerra sendo travada. Em favor de você. E o que me alegra. E o que eu lhe encorajo a dizer. É o seguinte. Que o Senhor. Ele já enviou os anjos. Que estão lutando. Amando dele. Em teu favor. Fala para a pessoa que está do teu lado. Tem anjos do Senhor guerreando por você. Nós não cultuamos anjos. É verdade. Mas nós cremos no mundo espiritual. Nós cremos no mundo espiritual. Que nesse momento. Enquanto nós estamos aqui. É um problema que você deixou na tua casa. Deixou no teu trabalho. Na tua família. Que você não sabe como vai resolver. E Deus está falando. Enquanto você está me buscando aqui. Há um impedimento. Querendo que chegue a resposta de Deus. Mas eu já dei ordem. Os meus anjos ao teu respeito. Para te guardarem. Para guerrear por você. Para que a resposta de Deus. Chegue sobre a tua vida. Veja o que está escrito lá em Salmo 91. Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que guardem. Para que te guardem. Em todos os teus caminhos. Há uma guerra. Fala para a pessoa que está do teu lado. Fala. Há uma guerra por você agora. Mas diga para ele. Acalma o teu coração. Porque a vitória vai chegar. Lembra que eu preguei domingo passado. Que quando nós lutamos com quem é experiente na batalha. Na guerra. Nos dá tranquilidade. Nos dá conforto. É o que está acontecendo hoje. Pode ser a dificuldade que está diante de você. Mas Deus está trabalhando pela tua vida. Deus está trabalhando por você. Então é fato. Que há batalhas, guerras nas regiões celestiais. E quando nós falamos de mundo. Do mundo espiritual. De batalha espiritual. Eu quero destacar aqui. Hoje. Algumas batalhas que nós enfrentamos. Na nossa vida espiritual. Porque é fato dizer aqui. Que não há um super cristão. Que não enfrente. Tais batalhas. Na vida espiritual. Se você falar. Não pastor. Eu não tenho. Não. Para mim está tudo certo. 100%. Você é um super crente. Cuidado que Jesus vai. Vai te transladar. Porque nós somos dividido. O corpo. O homem e o espírito. Há uma guerra. Corpo. Espírito. Só que. Hoje. Eu quero trazer a você. Algumas batalhas que nós enfrentamos. Na nossa vida espiritual. Que é para que você seja alertado. E que você possa lutar. Contra essas estratégias. Do adversário. Que vem interferir. Na tua vida espiritual. Espiritual. A primeira estratégia. Que o adversário tenta. Para interferir na nossa fé. Na nossa vida espiritual. É o desânimo. Repita comigo. O desânimo. Presta atenção. Nós vivamos numa grande cidade. Sim ou não? Então é trânsito. Dependente do horário. É muito trânsito. Nós trabalhamos muito. Seja no secular. Numa empresa. Ou seja em casa. Né? Trabalhamos muito. Nós estudamos muito. Há pais e mães que cuidam dos filhos. E vou dizer a você. Cuidar de criança. Dá um grande trabalho. E tais esforços. Nos traz os cansaços. E com o cansaço. Vem o desânimo. Sim ou não? Isso aqui não é uma novidade. E quando nós estamos desanimados. Quando o desânimo chega. Nós temos força para orar? Seja sincero. Sim ou não? Não temos. Quando bate o desânimo. Nós temos forças para jejuar. Sim ou não? Tem. Porque consome o nosso corpo. O desânimo consome as nossas forças. E o adversário. Ele coloca o desânimo diante de nós. Para que a nossa vida espiritual venha perdendo a força. E caia por terra. Mas eu quero lhe alertar nesta noite. Para você começar a declarar diante do desânimo. Que você é capaz. De sim. Trabalhar bastante. Estudar. Cuidar de casa. Cuidar de esposo. Cuidar de filho. E o desânimo não bater diante de você. Para interferir na tua vida espiritual. Você pode declarar sim. Mas qual base pastor. Que você me dá. Que eu posso sim. Trabalhar bastante. Fazer tudo isso. E não me desanimar. Ei. Tem algo em você. Que é maior do que o desânimo. Tem algo em você. Que é maior do que o desânimo. Sabe o que há em você? A Jesus. A Jesus na tua vida. E veja. O que o apóstolo Paulo escreve. A Filipenses. Capítulo 4. Versículo 3. Eu posso todas as coisas em Cristo. Que me fortalece. Olha para o irmão que está do teu lado. Fala. Você pode vencer o desânimo. Não. Parece que você não entendeu. Fala com ele assim. Irmão. Você pode vencer o desânimo. Porque você pode todas as coisas em Jesus Cristo. Ele te fortalece. Levanta a tua mão. Que eu quero liberar uma palavra profética. Sobre a tua vida. Se o desânimo tem batido. Aí diante de você. Que você não tem força para orar. Para buscar a presença do Senhor. Para genjoar. Esse mal vai cair em retirada. Vai bater em retirada. Oxe. Porque o Espírito Santo de Deus. Está falando. Ei. Você vai sair daqui fortalecido. Eu ministro. Receba força. 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 Força de Deus. Para vencer o desânimo. Para que a tua vida espiritual permaneça firme. Toma posse desta palavra. Em nome de Jesus. Você vai vencer o desânimo. Outra estratégia. Que o adversário ele usa. Para lutar na nossa vida espiritual. É a falta de foco. Repita comigo. Falta. De foco. Irmãos. Nós vivemos hoje no mundo de tecnologia. E a tecnologia. Ela vive em constantes mudanças. E é evidente que dentro das nossas vidas. Principalmente. Através das redes sociais. Muitas pessoas têm perdido o foco na vida espiritual. Sim ou não? Vamos ser claros, irmão. Hoje é uma palavra para que você entenda. Que você pode vencer batalhas na vida espiritual. Mas você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Desânimo. Falta de foco. Tem gente que dorme com o celular. Do lado da cama. Quando ele acorda pela manhã. A primeira coisa que ele faz. Não é. Oh Jesus. Obrigado por esse dia. Louvado seja o teu nome. Obrigado pelo fôlego de vida. Mas ao contrário. Deixa eu ver o que está aqui no Facebook. No Instagram. No Whatsapp. Lá. Nathai. Tudo, tudo. Vocês entendem que estão trocando os valores? Irmão. Você sabia que é possível você fazer o jejum de celular? Sabia que é possível? Tenta fazer isso. Para ver se a tua vida espiritual vai melhorar. Ou aí você fala. Ah pastor. É muito grave. Porque eu preciso fazer contato com a empresa. Com isso. Com aquilo. Com aquilo. Tem que fazer contato. Tá bom. Então você faz o seguinte. Arranca todos os aplicativos de rede social. E faz o jejum dos aplicativos de redes sociais. Porque a falta de foco. Elas fazem as pessoas. Viver em uma vida espiritual. No declínio. A vida espiritual vai caindo. Porque nós somos corpo. Não somos ser. Um ser que somos corpo. A gente é curioso. A gente quer saber o que está acontecendo. Tem muita gente que quer curiar a vida do outro. Para depois falar. Olha lá. Você viu fulano de tal. Abertando de tal. Ei. E perde o foco. Fala para o irmão que está do outro lado. O teu foco é Jesus. Diga para ele. A gente irmãos. Igreja de Cristo. Essa mensagem também é para mim. Nós não poderíamos usar melhor o nosso tempo. Diante de Deus. Nós não poderíamos. Deixar de perder tanto tempo no celular. No tablet. Na internet. Ou o que seja. E usar o nosso tempo. Para ter intimidade com Deus. Eu falo essa mensagem para você parar. E para você pensar hoje. Por quê? Quando a gente entra nas redes sociais. É um metendo o pau no outro. É um falando mal da vida do outro. É um não sei o que lá. É um falando isso. Um falando aquilo. Aquilo. E eu falo. O que que isso lhe acarreta? De crescimento espiritual. Isso é perigoso. Não perca o teu foco. Mas olhe somente para Jesus. Olha o que o salmista fala no salmo de número 25. Versículo 15. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Quando o teu foco é Jesus. Eu não estou pregando aqui para você também nunca mais. Chegar em casa. Cancelar sua conta no Facebook e no Instagram. Não é isso que eu estou falando. Mas é você se policiar. Que o teu foco é Jesus. Porque quando o teu foco é Jesus. Você é livre das armadilhas do diabo. E você consegue manter uma vida espiritual. Abençoada. Então cuidado com a falta do foco. O foco. O teu foco é Jesus. Quando coçar o teu dedinho para entrar lá. Falar. Não. Eu quero orar um pouquinho. Jesus. Me abençoa. Faz isso na minha vida. Porque eu preciso. Manter a minha vida espiritual. Íntegra. Outra estratégia que o adversário usa. É a dúvida. Repita comigo. Dúvida. Nós enfrentamos isso na nossa vida espiritual. Dúvida. E é preocupante porque a dúvida. É uma grande batalha que enfrentamos na nossa vida espiritual. Se a gente recordar para a história de Pedro. Você recorda lá conforme está escrito em Mateus 14. Quando Jesus aparece sobre as águas do mar. Os discípulos estavam pensando que era um fantasma. Jesus dá uma palavra. Coragem. Sou eu. Não tenha medo. Aí Pedro fala. Se é o Senhor. Me faça andar sobre as águas. Só pode ter uma atitude dessa quem tem uma vida ferrenha com Deus. Eu faço o desafio então. Se é o Senhor mesmo Jesus. Me faça andar sobre as águas. E o que Jesus fala? Vem. Vem Pedro. Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Mas enquanto ele está indo ao encontro de Jesus. A Bíblia conta que o vento. O medo. Bateu diante de Pedro. E aí entrou a dúvida. Quando entrou a dúvida. O texto da Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Percebe-se que em um curto espaço de tempo. Um homem que fala. Se é o Senhor. Me manda aí que eu vou. E ele sai. Então vem. E ele vai. E num pouco instante. É o mesmo que está afundando. Falando. Jesus. Socorre-me. Por quê? Porque a dúvida. Ela impede. Você. De crescer. Espiritualmente. Fala para o irmão que está do teu lado. Fala. A dúvida. Impede. Você. De crescer. Espiritualmente. Olha o que está escrito Mateus. O Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 14. Versículo 30 a 32. Mas quando. Reparou o vento. Ficou com medo. E começou a afundar. E gritou. Senhor. Salva-me. Imediatamente. Jesus estendeu a mão. E o segurou. E disse. Homem de pequena fé. Por que. Você duvidou. Quando entraram no bar. O vento. Cessou. Então. Enquanto você está buscando ao Senhor. Enquanto você está orando. Você não pode deixar a dúvida reinar diante de você. Você tem que começar a declarar. Não Senhor. Eu sou. Eu quero ser uma pessoa cheia do teu espírito. Eu quero te adorar em espírito. Em verdade. Eu quero te servir em espírito. Em verdade. Não deixe a dúvida. Atrapalhar. A tua vida espiritual. Quarta estratégia. Que o adversário. Ele luta. Na nossa vida espiritual. Repita comigo. O eu. O eu. Isso é terrível. Quando a autossuficiência está acima da intimidade pessoal com Deus. O destino é nos levar à ruína. Sabe por quê? Porque não é por causa da nossa própria capacidade. Que nos torna pessoas espirituais. Repita comigo. Não é por causa. Da minha capacidade. Que me torna. Uma pessoa espiritual. Não. Mas sim. Sermos totalmente dependentes de Deus. Quantas pessoas falam. Eu faço. Eu prego. Acontece. Eu canto desse fogo do céu. Eu não sei o que lá. Acontece desse raio. Babababababab. Ei. Sem Deus você não faz nada. O teu eu. Vai impedir. De você crescer espiritualmente. Então que nessa noite. Nós possamos pedir para o Senhor. Senhor. Esse eu que há em mim. Essa soberba que possa estar na minha vida. O Senhor arranque. Porque eu sou totalmente dependente de ti. E a minha vida espiritual está totalmente na intimidade que eu tenho contigo. Veja o que está escrito na Bíblia. Provérbios 16. Do versículo 18 ao 20. A soberba. Pode tomar nota aí. Provérbios 16. Do 18 ao 20. A soberba procede à ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos. Do que repartir o desposo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-suscitado. Fala para o irmão que está do outro lado. Fala. Nós precisamos. Sacrificar o nosso eu. E deixar. Que Cristo. Apareça na nossa vida. Você não cantou aqui esse louvor? Não foi isso que você cantou? Conforme está lá na Bíblia. No Evangelho. Segundo escreveu João. Capítulo 3. Versículo 30. É necessário que ele cresça. E eu diminua. Você sem o Espírito de Deus. Você sem Deus. Você não é nada. Você não consegue nada. Você não pode nada. Mas hoje nós vamos renunciar o nosso eu. E vamos falar. Senhor eu sou totalmente dependente de Ti. Eu sou totalmente dependente. Será que alguém vai renunciar o eu aqui nessa noite? Levanta a mão. Deixa eu ver. Eu quero ver você dar um sinal de glória e de vida. Aí falando. Senhor eu renuncio o meu eu. Porque é o Teu poder que tem que aparecer na minha vida. Porque sem Ti nada sou. Abacalabaxandarásia. O eu é um negócio terrível. De vencer. De lutar. De derrubar. É difícil. Mas é algo que interfere. É uma batalha que nós lutamos na nossa vida espiritual. Mas hoje o nosso eu vai cair por terra. E nós vamos sair daqui cheio de Deus. Cheio do Espírito Santo sobre a nossa vida. Você vai chegar na tua casa. Alguém vai falar. O que aconteceu com você hoje? Falar o meu eu foi embora. Agora Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Para adiantarmos. Vamos lá. Outra batalha que nós enfrentamos na nossa vida espiritual. É a seguinte. Pecado não confessado. Repita comigo. Pecado não confessado. O pecado por si próprio. É o homem se afastar de Deus. E nós olhamos na Bíblia que o pecado quando é instituído no Éden após a queda de Adão. Isso só distanciou o homem de Deus. Mas aí você me diz. Pastor. Mas quem não peca? Justamente. Todos nós somos pecadores. Sim ou não? Somos pecadores? Sim ou não? Somos pecadores. Tanto que a Bíblia testa. Primeiro João. Capítulo 2. João falando. Versículo 1. Meus filhinhos. Essas coisas vos escrevos para que não pequeis. Porém se alguém pecar. Nós temos um advogado para o pai. Para com o pai. Jesus Cristo. O justo. Então pelo texto é evidente que nós pecamos. Porém tais práticas e atos necessitam ser confessos para que o perdão de Cristo reine em nossa vida. É fazer um paralelo em 1 Coríntios 11. Partido do verso 23. Onde fala a questão da Santa Ceia. Onde Paulo claramente fala. Ó. Tem pessoas que não conseguem discernir o corpo do Senhor. Tem pessoas que não estão se examinando a si mesmo. Para depois participar do corpo e do sangue de Cristo. E por isso estão participantes. Mas para a própria condenação. Por quê? Porque quando nós falamos de pecados não confessos. Está totalmente ligado. A questão moral. É difícil alguém. Querer chegar para o pastor. Para o líder da igreja. Para o obreiro. Para o líder da igreja viva. Ou quer quem que seja. Alguém que está acima. Como está com uma autoridade espiritual sobre ele. Para confessar uma falha. Ah pastor. Mas se eu dobrar o meu joelho e falar com Deus. Está tudo certo. Sim. Mas você precisa ser curado. Do pecado. Você não é só dobrar o joelho e falar com Deus. Não. Você precisa de um tratamento. Uma ovelha. Quando ela está perdida. Quando ela cai. Quando ela se machuca. Porque ela precisa do seu pastor. Para passar. O remédio. Para curar aquela ferida. E você sabe por que muitas pessoas dentro da igreja. Estão vivendo uma vida em declínio espiritual. Por quê? Porque não aceitam confessar os seus pecados. Não aceitam se colocar diante de Deus. E do anjo da igreja e falar. Eu errei. Eu preciso de ajuda. Eu preciso ser curado. Para que a minha vida espiritual vá adiante. Aí é a minha preocupação. Por quê? Uma pessoa que não tem prática de confessar os seus pecados. Eles começam a colocar a culpa em tudo. Cuidado. Quando alguém se aproximar de você. Começar. Não. Mas isso está errado. Isso está certo. Isso não sei o que lá. Bah, bah, bah. Comece a orar por essa pessoa. Há pecado não confessado. Há pecado não confessado. E é preciso que nós, irmãos. Sejamos mais fortes. Do que o nosso eu. Do que até as questões morais. Porque o que adianta você esconder. O teu erro, a tua falha. Do teu esposo, da tua esposa. Da igreja, do pastor. Qual que adianta você esconder o teu pecado? Se Deus do céu está olhando para você. E falando. Meu filho. Eu sou o teu advogado. É só você procurar ajuda. Que eu quero curar você. Deus está nos vendo. Deus está assondando o nosso coração. Mas é necessário nós se posicionarmos. Se arrependermos. Debaixo da mão poderosa do Senhor. Para que no tempo certo ele venha nos exaltar. Isso só acontece quando nós queremos ser libertos dos pecados. Por que eu falo isso? Por que eu falo isso? Porque há muitas pessoas. Que estão morrendo espiritualmente. Porque o pecado já enraizou. Cauterizou a mente. O coração. Essa pessoa não consegue mais chorar na presença de Deus. Essa pessoa não consegue mais falar em línguas estranhas. Essa pessoa não consegue mais produzir. Bem falado pelo Fábio a questão. Ei irmãos. Eu falo isso no curso da Igreja Viva. Crente comprometido é crente que dá fruto. Se todos nós da Igreja 100% fôssemos comprometidos com Deus, com a Igreja. Faltariam igrejas no Brasil, no mundo. De tantas pessoas que nós alcançaríamos para Cristo. Mas falta comprometimento. E quando falta comprometimento é porque tem algo atrás. Pendências espirituais que precisam ser resolvidas. Há pendências espirituais que precisam ser resolvidas. Eu uso o exemplo que está lá em Atos capítulo 18 e 19. Quando Pedro e João são enviados para Samaria. E eles colocavam as mãos e as pessoas eram cheias do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que um simão. Desejou comprar os apóstolos. Falou eu pago dinheiro para vocês. Para vocês repartirem comigo. Esse negócio aí de pôr a mão nos outros. E os outros ser cheios do Espírito Santo. Achando que as coisas de Deus se compram. Não se compram. No mesmo momento veio o juco. Veja o que está escrito em Atos capítulo 8, 18 e 19. Simão vendo pela imposição das mãos dos apóstolos. Era dado o Espírito Santo. Lhe ofereceu dinheiro dizendo. Dai-me também a mim esse poder. Para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. É até cômico. Veja a resposta de Pedro. Versículo 20. Mas disse-lhe Pedro. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. No mesmo instante quando Pedro dá essa palavra dura. De repreensão. Simão se arrepende. Se arrepende do pecado. Da falha dele cometida. E no mesmo momento ele fala no versículo 24. Respondendo, porém, Simão disse. Orais vós por mim, ao Senhor. Para que nada do que dissestes venha sobre mim. Agora veja o que está escrito lá em Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Vamos repetir esse versículo. 1, 2, 3. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você está entendendo? Que você precisa se libertar desse mal que está dentro de você. Que não faz você crescer espiritualmente. Isso se chama pecado. E hoje eu venho como boca de Deus a você. Vença o pecado. Aquele que confessa, aquele que deixa, alcança misericórdia da parte de Deus. Fique de pé que eu quero terminar esse sermão. Então o que eu tenho que trazer para a minha vida? Arrependimento. Fala para o irmão que está do teu lado. Arrependimento. Porque irmãos, se nós verdadeiramente se arrependermos das nossas falhas, dos nossos pecados. Nós vamos viver uma vida de plenitude no Espírito Santo. Será que alguém quer viver essa vida de plenitude no Espírito Santo? Deixa eu ver. Eu quero. Eu quero. E eu termino. Primeiro Pedro 5, 6, 7. Humilhai-vos. Pois debaixo da mão potente de Deus, para que no seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toma posse dessa palavra sobre a tua vida e sobre o teu coração. Saia daqui convicto que você precisa sim fazer uma análise, vencer todas essas estratégias do mal. Contra a tua vida. Para que você viva uma vida espiritual em plenitude. E eu pergunto nessa noite. Onde está você a primeira pessoa? A primeira pessoa. Você que está aqui nesta noite. Você nunca recebeu Jesus como Salvador. Até então você viveu uma vida de pecado. E você precisa de mudança na tua vida. Você precisa crescer espiritualmente. E para isso acontecer, você tem que entregar a tua vida a Jesus. E como que eu entrego a minha vida a Jesus, pastor? É você reconhecer a Ele como Salvador da tua vida. E o que é reconhecer Jesus como Salvador da minha vida, pastor? É como se sua vida estivesse em um barco, num grande mar. Diante das tempestades, das lutas. Jesus está no comando, conduzindo você por todos os caminhos. Então eu pergunto nesta noite. Aonde está você, a primeira pessoa que quer tomar essa decisão. E entregar a sua vida a Jesus. Aonde está você? Levante a sua mão que eu quero orar para você. A primeira pessoa. Não. A primeira pessoa. Lá atrás. Vem aqui, eu posso orar para você? Você quer ficar aí? Sem problema. Sem problema. Tem a primeira pessoa lá. Cadê a segunda pessoa? Não tem problema. A segunda pessoa. Você se afastou da igreja, da presença do Senhor. Você se distanciou. Jesus te chama. Aonde está você? A segunda pessoa nesta noite. Aonde está você? Jesus te chama. Jesus lhe chama. Jesus lhe chama. Cadê a segunda pessoa? Levante a tua mão. Que Jesus quer fazer uma grande obra na tua vida. Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Só levantar a tua mão. Feche os teus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda a força contrária. Que não deixe essa pessoa tomar essa posição. Mas que o Senhor, o Pai amado. Venha, Pai. Liberar esta vida. Através do teu poderoso nome. Para tomar essa decisão. E viver uma vida. Oh, Deus todo poderoso. Em plenitude no teu espírito. De todo mal. Solta essa vida em nome de Jesus. Cadê a segunda pessoa? Jesus te chama. A oportunidade é agora. Jesus lhe chama. Jesus lhe chama. Jesus lhe chama. Jesus lhe chama. Se não tem só o nosso amado irmão lá atrás. Já está pegando o nome aí, né? Dele já está pegando o nome. Deus seja louvado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nós agradecemos a ti pela vida, Senhor. Que se decidiu ali atrás. Que o Senhor toque, Pai. Escreva uma nova história a Ele. Que Ele possa ser bem sucedido na vida espiritual. Perdoa os pecados. As falhas. Oh, Espírito da verdade. Oh, Espírito Santo de Deus. Que Ele possa, Pai, viver a plenitude do teu espírito. Nós fazemos esta oração. Para a glória do teu santo nome. A igreja diga amém. Agora deixa eu fazer mais uma oração. Vem ao ministério de louvor aqui. Eu quero fazer mais uma oração. Você que sabe que precisa vencer. Essas artimanhas. Não é vergonha para ninguém. Mas você sabe que você precisa vencer. Uma dessas artimanhas que o diabo tem lutado contra a tua vida espiritual. Eu lhe faço um desafio. Se você quer sair daqui fortalecido com a resposta de Deus. Sai do teu lugar e vem diante do altar do Senhor. Que eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar por você. Eu vou orar pela tua vida. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que você possa se colocar, Pai do Senhor, diante de Deus, em sinceridade. Que se o diabo tem lutado, colocado desânimo, colocado dúvida. Se o pecado não confesso. Enfim. Tudo que nós falamos e abordamos está diante de você, lutando contra você. Eu quero declarar que hoje, a partir de hoje, será diferente. Você sairá daqui fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Eu quero pedir para os pastores que possam descer. Vamos descer os pastores, Eduardo, também. Vamos impor as mãos. Vamos determinar sobre a vida de cada um desses irmãos que estão aqui. Eu vou fazer uma pequena oração. Vocês cantem. Nós vamos descer e eu vou ajudar a orar em boas mãos. Coloque a mão sobre o teu coração. Espírito Santo, Espírito da verdade. Oh, Espírito Santo. O Senhor é o Deus que conhece. O Senhor é o Deus que sonda a cada coração. O Senhor é o Deus que trabalha. Por cada um. Há vidas que estão aqui diante do altar, Pai. Que estão enfrentando essas batalhas na vida espiritual. Mas eu quero lhe pedir agora, Pai. Que o teu Espírito Santo que aqui está. Que tem liberdade. Se revele fortemente. Na vida de cada um desses que estão aqui à frente. Abra a tua boca e fala com o Espírito Santo agora. Os pastores podem pôr as mãos. Você vai receber algo diferente de Deus hoje. Você vai receber um calor forte do Espírito Santo. Renovando as tuas forças, as tuas vidas. Você que não falava mais em línguas estranhas. Vai voltar a falar em línguas estranhas hoje. Você que há tempo não chorava na presença do Espírito Santo. Você vai chorar hoje. Está declarado. Está liberada esta palavra agora. O Espírito Santo pode cantar. Espírito Santo vai chorando. E vem pra tentar ferir o valente de Deus. Em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. A dor de uma pena ou a dor da traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim. Preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra. Nunca pare de lutar. Não baixe na guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra. Em tempos de guerra. Nunca pare de adorar. Libera a palavra. Profetiva sem parar. O escápio descansa. Pura recompensa a lei. Sem demora. O escápio descansa. Pura recompensa a lei. Sem demora. O escápio descansa. Pura recompensa a lei. Sem demora. O escápio descansa. Pura recompensa a lei. Sem demora. O que vem? O que vem pra tentar ferir O valente de Deus. O valente de Deus. Em meio a suas guerras. Que ataque é capaz. De fazer olhar pra trás. E querer desistir. Que terrível arma é. Usada. Pra tentar. Paralizar sua fé. Cansagem. Cansagem. Desânimo. Logo após uma vitória. A mistura de um desgaste. Com um contra-ataque do mal. A dor de uma pena. Ou a dor da traição. Uma quebra de aliança. E a raiz da ingratidão Se alguém está a ti Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe na paz Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Procedida sem parar O escape e o descansa Pura recompensa a Deus Sem demora O escape e o descansa Pura recompensa a Deus Sem demora O escape e o descansa Pura recompensa a Deus Sem demora O escape e o descansa Pura recompensa a Deus Vem, vem, vem Oh Espírito Santo Há um mover de Deus aqui nesta noite Levanta a sua mão e adore a Jesus Há um mover do Espírito de Deus aqui nesta noite Curando feridas Toque Espírito da Verdade 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 Em tempos de lá Nunca parem de lutar Libera a palavra Profetiza sem parar Em tempos de guerra Nunca parem de adorar Aleluia! Lida a palavra Profetiza sem parar Aleluia! O escape e o descanso a cura Recompensa bem Sem demora, o escape e o descanso A cura recompensa vem Sem demora, o escape e o descanso A cura recompensa vem Sem demora, o escape e o descanso A cura recompensa vem Sem demora Pega na mão dessa pessoa que tá do teu lado Pega na mão e esse irmão que tá do teu lado Você vai cantar esse reto, então? Cante Em tempos de guerra Pare de lutar Apagada Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Libera a palavra Profetiza, aceitará O escape, o descanso, a cura, a recompensa Sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Sem demora Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora oh 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 Receba o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, receba o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, receba o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, receba o poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se aplata ao Senhor Jesus Cristo Paga o teu bacana Paga o teu bacana Paga o meu bacana Ô glória Ô glória Oh Espírito Santo Daicanturabachorrebecandarás Aleluia Aleluia Você vai sair daqui Fortalecido espiritualmente Você vai sair daqui com mais vontade de orar Aleluia Eu declaro que você vai sair daqui com mais vontade de jejuar Você vai sair daqui com mais vontade de buscar o Senhor pelas madrugadas Oh espirar uma unção de Deus muito forte Aleluia Mas nós precisamos terminar